Uma ótima ideia, né? Bom, agora nós vamos falar de um tema que envolve milhões de pessoas no país, que são as compras internacionais. Você se lembra, Ana, daquela regra que foi apresentada, dizendo que compras até 50 dólares, o que dá mais ou menos 250 reais, não seriam taxadas? Lembro sim, Roberto. E essa regra passou a valer a partir de hoje, 1º de agosto. Mas quem explica tudo pra gente ao vivo é o repórter Pablo Mundin, que está no Palácio do Planalto. E fala agora com a gente, Pablo, como funciona esse mecanismo, essa isenção? Boa noite. Boa noite, Ana, Roberto e a todos que nos assistem. Olha, a nova regra tem mudanças importantes para compras eletrônicas em sites internacionais e que devem gerar mais rapidez para empresas e consumidores. Antes, os produtos comprados lá fora eram taxados pelo governo, independente do valor. A isenção de 50 dólares que existia era restrita apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas, ou seja, empresas estavam fora dessa isenção. A partir de hoje, o imposto de importação para compras online de até 50 dólares não será mais cobrado pelo governo, desde que as empresas aderem ao programa da Receita Federal, chamado de Remessa Conforme, e recolhem tributos estaduais, o ICMS. Além da alíquota zero para valores até 50 dólares, a nova medida também define que a declaração de importação e o eventual pagamento dos tributos vão acontecer antes da chegada da mercadoria no país. O vendedor será obrigado a informar ao consumidor a procedência dos produtos e o valor total da mercadoria, com inclusão dos tributos federais e estaduais. Eu conversei mais cedo com a Auditora Fiscal da Receita Federal, Carmen Infantini, e ela detalhou como vai funcionar o programa. A isenção é válida para compras até 50 dólares. Acima de 50 dólares, o contribuinte pode escolher o regime de tributação que ele quer que a remessa dele seja tributada. Pode ser o regime de tributação simplificado, que é o mais comum, porque você paga ali 60% do imposto de importação mais o ICMS, ou o regime de importação comum. Normalmente, o regime de importação comum, ele tem as alíquotas de importação menores. Ele é um regime que, quando você pensa em tributação, ele fica mais barato. Além dessas medidas, a nova regra também estabelece que as encomendas liberadas poderão seguir diretamente para os consumidores. E a alíquota de 60% para remessas enviadas por pessoas jurídicas de qualquer valor e pessoa física de valor acima de 50 dólares. Só para se ter uma ideia da dimensão do quanto isso impacta no consumo dos sites internacionais, segundo o Fisco, cerca de um milhão de remessas postais chegam todos os dias no Brasil. Portanto, é um volume imenso, complexo e, a partir de agora, mais transparente com esse programa voluntário. Eu volto com vocês. Não é pouca coisa não, Pablo. Muito obrigado pelas informações.